Fala galera, boa noite, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma live do MMA Premium Hoje o nosso convidado é mais do que especial Teremos Valide Ismail, dono do Jungle Fight Um dos ícones aí do esporte Participando conosco, vai dar a honra de poder bater um papo com a nossa equipe Trocar uma ideia, responder perguntas dos fãs A gente já teve algumas perguntas que foram sendo feitas ao longo da semana Então isso tem ajudado bastante a gente a poder melhorar e ampliar cada vez mais Um fato importante das próximas lives é que a gente quer sempre manter uma regularidade Então as próximas nós teremos também lutadoras femininas Júlia Polastri vai nos dar a honra aí na sexta-feira de fazer um bate-papo E amanhã Tiago Manchinha Que é um cara que a gente sempre quis bater um papo Um lutador que tem se destacado na MMA Nacional E tá aí apresentando com a gente Vai bater um papo com a gente amanhã às 19 É um dia especial, a gente tá saindo um pouco da regra das três da semana Mas a gente viu que vale a pena Então vamos testar aí Só tô esperando o Valide entrar, gente Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele E aí Adriano, beleza? As últimas lives foram bem interessantes A gente teve uma adesão bem legal dos fãs, da galera do esporte Isso tem ajudado muito pra até melhorar e amplificar um pouco mais Bom, o Valide chegou, vamos já começar o nosso... Deixa ele se conectar Fala Valide, boa noite Fala aí irmão Tô preparando aqui Tranquilo Como é que tá as coisas aí, tudo bem? Tudo em paz, tudo em paz Seguindo aí o jeito que a gente tem que seguir as coisas novas Mas tá tudo caminhando bem Tudo crescendo, tudo fazendo dar certo, né? Isso é importante Isso é importante Não podemos parar Exato Tô tentando pegar aqui Um ângulo melhor Mas vamos falando Pode ir falando Legal Bom, até a primeira pergunta que todo mundo fez é sobre o Dragonfight Quando que é o próximo evento? Como é que tá o planejamento desse ano? Estamos trabalhando a volta do Dragonfight Entendeu? Tá um momento complicado pra todo mundo Entendeu? Tipo assim Mas eu tô trabalhando incansavelmente pra voltar Pô, távamos dentro de uma ascensão sensacional Pô, quase dois eventos por mês Que legal Mas vai tudo ficar bem Essa aqui é a letra As pessoas têm que entender que tá uma guerra pra todo mundo Não é um setor só Que foi atingido Foram todos os setores de entretenimento O entretenimento, sem dúvida nenhuma Foi o que mais sofreu Com essa guerra Desse coronavírus Tá entendendo? Cara, o que eu posso dizer é que nós estamos trabalhando incansavelmente Pra voltarmos fortes Mais fortes ainda Vai ser uma guerra Mas a cabeça tem que ser de guerreiro A cabeça tem que ser De ver quais são As estratégias que têm que ser feitas Mas sem dúvida nenhuma Vamos continuar a trabalhar Forte pelo esporte É, a gente torce muito O Django marcou uma geração no esporte Acho que foi o evento que mais cresceu No IMA Nacional Em curto prazo E se manteve Na realidade nós já crescemos Nós já chegamos Muito grande As pessoas esquecem O primeiro evento foi no meio da floresta amazônica Com o Inoc Que na época era o diretor executivo do Pride Que foi o primeiro a investir no Django Fight Junto comigo Depois vieram vários parceiros E eu continuo trabalhando forte até hoje Nós fomos escolhidos duas vezes O quinto maior evento do mundo Pelo Sherdog Nós estivemos sempre entre os maiores do mundo Mas para as pessoas em casa terem uma ideia Entre os dez maiores eventos do mundo O Django Fight é o único solo homem Não tem solo Não tem nenhum investidor E eu trabalhando incansavelmente pela marca E pelos atletas Porque na realidade Os atletas é que dão show Você vê Que no Django Fight eles lutam para nocautear Ou finalizar E é uma guerra maior do mundo A jaula se fecha e a galera vai dar o sangue mesmo É muito legal isso O Django Fight é realmente sensacional Chega a ser impressionante Como o evento Tipo assim Tem uma coisa especial Os lutadores que vão lutar o Django Fight Sabem que tem que dar um show Entendeu? Eles sabem realmente Que é uma guerra Então estou feliz demais De continuar envolvido no esporte Continuar a trazer coisas novas para o esporte Pouca gente fala O Django Fight foi um dos primeiros a botar a luta feminina Sim, sim Sim, sim A luta feminina Nos Estados Unidos Através do Elite XC Entendeu? Por que que o Django Fight é tão diferente? Nós botamos os melhores lutadores Contra os melhores lutadores De todas as academias Por eu não ser professor Eu realmente escolho os melhores lutadores Não tem apadrinhado É guerra Guerra mesmo E outra coisa Eu não tenho luta amarrada Se tiver luta amarrada Não vou Tá certo É um caminho até dos fãs se motivarem A gente pega uma faixa de pessoas Que não está acostumada a assistir o MMA E se o evento começa a ser uma luta muito morosa Perde-se o interesse Perde-se a mídia também Como você falou O lutador é parte do show Ele é o show do evento Nós fechamos com a Dazon Hoje nós estamos fechados com o Uhul Você vê Você lembra daquele nocaute Django? Que passa todo domingo Três horas da tarde no Uhul Canal Uhul Sabe qual é? Sim, sim Está permitindo lutas agora Sim Era o surf de skate Por causa do Django Fight Se transformou num canal de luta Porque pra vocês de casa terem uma ideia O nocaute Django foi o programa de maior audiência Por um ano e quatro meses No canal do Uhul Nossa Toda pele das pessoas estão falando Que era uma oportunidade de mostrar Quem quer Lutar o Django Fight Tem que mandar o share dog Por mensagem direta pro meu Instagram Eu sempre vejo todas as mensagens diretas do meu Instagram E quem tiver o melhor cartel Vai lutar no Django Fight Esse é o meu trabalho Entendeu? Que todos os melhores lutadores Do Oya Pock e do Shui Do Norte ao Sul do Brasil Tenham oportunidade Olha o Milwaukee O Milwaukee deu um show Que é lá de Portugal Esse também E o legal é que o Django Ele revela muitos lutadores Que acabam se tornando campeões De eventos internacionais também A gente tem uma lista de pessoas Que cresceram no Django E evoluíram também Em outros eventos Esse é o nosso Esse é o nosso forte Ver o Bibiana Há quantos anos Ele foi campeão Sim Nossa Sim Eu acho que o Freitas Chegou Freitas do Paixão Chegou a ser campeão Se eu não me engano Foi do Do Pan Crazy Acho que foi do Pan Crazy Freitas Não é Paixão Isso Aí falamos do UFC Renan Barão José Alto Fabrício Verdun Lioto Lioto Fora o último Do PFL O Argentino Que lutou Quatro ou cinco vezes No Django O Sord Foi campeão Do PFL Teve um outro A Larissa Chegou em segundo lugar Larissa Pacheco É verdade Então o que acontece Eu sou muito feliz De trabalhar Essa nova geração Dos guerreiros brasileiros Entendeu Isso é uma coisa Que me deixa muito feliz A Espin Daqui a pouco A galera Eu vou segurar Essa pergunta Um pouco mais pra frente Se não A gente A realidade Teve uma reportagem Do Globo No qual o Renzo Eu falei Do Ryan Que eu realmente Acho que o Ryan Era do esporte Era a pior coisa Que existia Pro esporte Realmente Porque quando você Tem um atleta Que briga na rua Arruma confusão Isso é péssimo Pro esporte É a imagem É o que eu falei O que eu achava dele Realmente Porque quem não sofreu Por na mão Esse cara Uma vez ele tentou Me atacar Eu tive que botar ele Pra dormir Nossa Da bad boy Numa grejotina Inclusive Tem no dia 18 De abril Um posto O Marcelino Contando como é que foi Entendeu Então o que aconteceu Ele começou a falar Falar Eu falei Quer saber Então vamos lutar Lutar como um homem Entendeu Aí eu armei tudo Com o Zé Moraes Fui no Zé Moraes O Zé Moraes Ligou pra ele Aí ele falou Tá bom Pode marcar Aí primeiro Eu quis marcar Impressionando ele Pra dia 22 de março Do ano passado Vou ter uma luta Eu não vou lutar Aí o Zé Moraes Ligou pra ele Ferreira Tu quer lutar mesmo Ele falou Eu quero lutar em setembro Aí o Zé Moraes Marcou uma data Pra setembro E outra pra outubro Ele não quis lutar E ele continua falando Se ele não quiser lutar Ele diz Olha eu não quero lutar Acabou Tá lá Passou Mas não Ele fugiu da luta Isso tá filmado Isso tá documentado Quando mandamos a data pra ele Ele falou que Ah não Como é que ele falou Entra na fila Como é que ele entra na fila Que ele não luta há dois anos É difícil né Aí eu fico até assim As pessoas perguntam E a minha diversão realmente Eu por exemplo Eu fiquei um ano e meio Fiz três Django Fight Só pra lutar com esse cara Nossa Esse cara não Fugiu da luta Um mês pra luta Entendeu Então minha diversão hoje É realmente zoar ele Eu falo Ah mas tem Eu me divirto Vendo a Iena fugir As pessoas podem ir Quando ele falar Ele é o maior mentiroso Da história do esporte Eu falo que o Renz É um mitômano Ele mente Compulsivamente E acredita na própria mentira Esse É o maior mentiroso É complicado E até porque Você veio de uma geração Que treinou com a família Grace Você é faixa preta Do Carson Se não estou enganado Você veio de uma linhagem Que A gente estava até falando Com a roupinha Na segunda-feira E é uma geração De pessoas Que foram treinadas Um dos maiores mitos do esporte Carson foi um Um mito né Do esporte Ele foi o melhor De todos os tempos Ele nos ensinou A lutar Que lutador Luta no rim Entendeu Tu vê que hoje Ninguém investe Mais no MMA Do que eu Ninguém ajuda Mais os lutadores A terem oportunidade Do que eu Do que eu Ano passado Eu fui o maior empregador Do país Desde que eu voltei A fazer o jungle Eu fui o maior empregador Cheguei a fazer Mais no jungle fight Por mês Por que Eu quero ver O esporte crescer Eu invisto Sim Eu invisto No esporte Porque quando você Dá oportunidade Você está investindo Nos lutadores A realidade O Carson Ele realmente Me ensinou Tudo isso Entendeu Porque o Carson Foi quem mais investiu No esporte O Carson Grace Sem dúvida nenhuma Quando ele chegou Todo mundo Que não tinha dinheiro Para pagar a academia Conseguiu treinar Porque ele deixava treinar Mesmo sem pagar Por isso que eu tenho O maior orgulho De ter sido leal Ao Carson Grace A vida toda E foi realmente Uma fábrica De a faixa brossa Ele criou Uma geração Que até hoje Está no esporte Pouquíssimos Faixas pretas dele Não perduraram Não seguiram No esporte Seja no jiu-jitsu Seja no MMA Isso é muito legal De ver E eu continuo Trabalhando forte Agora mesmo Agora que eu trabalho No Lucas Almeida Pô, esse cara tem Que ir para o UFC É um cara Que tem 14 lutas 11 nocautos De 3 finalizações Acho que são 12 lutas No Gerdog Um negócio desse assim Mas é um cara Realmente Sensacional O De Silva E até o Rupo Saí de Belém Também falando O De Silva Realmente Um atleta Espetacular Eu sou um cara Que mais invisto Nessa nova geração De guerreiros Não tem ninguém Que invista mais No MMA No MMA brasileiro Do que eu Nesses últimos 16 anos E na realidade As pessoas esquecem Fui eu Como lutador Em 1991 Que trouxe de volta O Vale Tudo Que hoje é o MMA Para o Brasil Novamente Sim, sim Estou muito feliz De ter esses feitos De sempre Pensar na frente Entendeu? E para vocês terem uma ideia Em 1991 Foi quando eu fiz Esse desafio Nós trouxemos de volta O Vale Tudo Para o Brasil E em 1993 Começou o UFC E esse evento Jiu Jitsu Contra a Luta Livre Fez parte Do business plan Do UFC Então sem dúvida nenhuma Ajudou a criar O UFC Porque não é aquela ideia Luta contra a luta E era o que eu queria fazer Jiu Jitsu Contra a Luta Livre Hoje em dia Você acha que não tem mais espaço Para um evento Fazer uma Uma luta tão separada Um cara do boxe Contra o cara do Jiu Jitsu Não Hoje o MMA É um esporte Isso faz parte do passado Se o cara do boxe Não saber nada De Jiu Jitsu Não saber nada De luta livre De wrestling Está morto Entendeu? Hoje o MMA É um esporte Você começa Uma disciplina Mas tem muitos lutadores Que já começam Em várias disciplinas É impressionante Como o esporte Evoluiu Então você não anda Para trás Você anda Para frente Você acha que é importante O lutador Já começar Com uma gama maior De De artes marciais Ou ele tem que se tornar Especialista em uma Como a gente vê Fabrício Verdun Que começou com Jiu Jitsu Foi campeoníssimo E depois Aprendeu as outras áreas Ali Não existe uma receita Depende de cada lutador Você vê o boaxinha Começou Para o Jiu Jitsu Foi Para o Muay Thai Conseguiu Fazer esse mix Entendeu? Sim Fazer uma análise Eu acho Que você tem que Eu acho que você Tem que treinar Todas as duas Acabou de falar E o Rix Correndo até hoje Sabia que o Rix Correu de admiração Não é meu amigo Isso nem conta mais Entendeu? Às vezes as pessoas Pensam que eu tenho Uma guerra Com a família Não tenho uma guerra Com a família toda Eu tenho um garçom grego E tem vários Dos lados da família Que hoje eu admiro Entendeu? Mas vamos voltar O que a gente estava falando Imagina Até o Parrompa passou Aí te elogiou Falou que você foi Um ídolo de uma geração Marcos Parrompa A gente Cara Quem me conhece Sabe que realmente A minha determinação E a minha vontade Sempre foram gigantes Em tudo Que eu faço Na minha vida Em tudo No trabalho Treino Hoje mesmo Voltei a treinar Estou mantendo Minha forma Porra Feliz da vida Está entendendo? Feliz da vida E poder mostrar Essa nova geração Que a vontade Que a cabeça É que manda no corpo Não é o corpo Que manda na cabeça Está entendendo? Eu procuro passar Proinspirar Essa nova geração Que Você tem que se falar Você tem que saber Expressar seus sentimentos Está entendendo? Que você realmente Tem que falar O que você quer Você sabe Numa luta O cara vai tomar 50% do teu dinheiro Pode te tirar Do ranking Você realmente Tem que lutar Desde o primeiro momento Que eles anunciam a luta A luta Já começa no anúncio Sim, sim Assinou o contato Já é uma luta marcada Você já tem que pensar No combate em si Que nem O Davidson Figueiredo Também O Davidson Vai ser campeão Sabe? Eu sou tão feliz De ter De ter esses guerreiros Na minha empresa Entendeu? A Bete A Bete Deu até um show Alparrompa aí Falamos dele Acabou de falar dele Gente finíssima Hoje ele arrebenta Na América Top Team Hoje eu até falei Eu falei Acho que eu falei Para o Davis Ah, está teu local Então eu falei Irmão, então tem que ir Para o lugar Onde não tem a local Então o Davis Tudo fechado Até que eu pensei Com o Davis Hoje Ou vem para o Rio Ou vai para a América Top Team Estão fazendo ótimo treinamento lá Sim A pessoa não pode parar De subir a montanha Independente Do que esteja acontecendo Você não pode parar De subir a montanha Preparação, suplementos É a suplementos A realidade Eu sempre falei Que o atleta Tinha que ser profissional Entendeu? Sim O amador Ele ama a dor A palavra amador É muito ruim O amador Ama a dor Então por isso Que você tem que ser profissional Em tudo que você faz na vida É uma profissão É uma carreira Sem dúvida São números Hoje eu vejo muito O lado de negócios As pessoas não tem ideia Eu assino Esporte Business Journal Esporte Business Daily Porque eu quero saber O que está acontecendo No mercado Nós estamos Num momento muito difícil Para você ter uma ideia Nós temos que saber Nesses próximos Três Duas semanas O que vai acontecer Na América Porque vários estados Estão abrindo Sim Se Deus quiser não acontecer Nada terrível O mundo volta O segundo semestre Está bem otimista O segundo semestre Está bem otimista A gente espera Que o segundo semestre Seja bem melhor Tem que ser Eu nunca vi um vencedor Para esse misto Está entendendo? Todo vencedor É otimista A gente falou De nova geração Desculpa A gente falou De nova geração O Jonas Bilhario Entrou Na live Também Para poder te dar Um oi O Jonas Está pesado Ele ainda tem Um futuro gigante Só ele Voltar a querer O Jonas Ele brincava Que eu brincava Com ele no começo Ele Pô Está vendo Parabéns Está entendendo? E é um cara Que eu acho Que vai voltar Muito forte Está voltando Muito forte Porque na realidade A derrota Você só é derrotado Quando a tua cabeça Perde Sim, sim O vencedor Não perde nunca A realidade é essa Eu falo sempre Você tem que ser um vencedor Às vezes As pessoas até falam Eu ataco muito É quando uma pessoa Fala de uma luta Que eu perdi Que eu perdi Por exemplo Hoje mesmo Nessa guerra toda Correndo A luta do roleta Falei Parabéns para ele Um grande lutador Está entendendo? Eles pensam que eu vou falar Desculpa Eu falei não Eu me lembro na época Eu ainda falei para ele Eu espero que você ganhe Um bom dinheiro Com essa derrota Porque eu ganharia Porque a realidade O lutador Também tem que saber Desfrutar Dos bons resultados Isso é importante A derrota e a vitória Ensinam muito A gente tem que saber dosar O Jonas está vindo De uma vitória No futuro Ele está com luta marcada No LFA Vai disputar o cinturão É um cara que se criou No jungle também Veio uma baita história No evento E a figurinha O Jonas Bilharinho Ele está com luta marcada Para o LFA agora Que bom É um menino O LFA é um grande O Ed É meu camarada O Jonas O Jonas Tem tudo para ser campeão De onde ele for Isso sem dúvida Vamos falar de campeão Vamos falar do Borrachinha O próximo campeão Do UFC Esse cara é realmente Especial O Borrachinha Sem dúvida Nenhuma Chegou para fazer história Porque ele é realmente Um cara focado Um cara determinado Eu nunca vi um cara Com tanto talento E com tanta força De vontade Ao mesmo tempo Como o Borrachinha Ele realmente Veio para o mundo Para fazer história Você acha que ele tem chance De conquistar os dois cinturões? Ele até cogitou Essa hipótese De pegar as duas cintas Da Desai e do Jones Sincero Eu quero que ele fique Focado na vitória Com o Adesani Ele fala isso É legal Essa força dele Da cabeça dele Mas o foco dele Tem que ser Mil por cento Do Adesani E depois é depois Mas eu não tenho dúvida Nenhuma Que ele vai conquistar Os dois cinturões Só que a cabeça Primeira agora É o Adesani A missão É vencer o Adesani Anocalteando Ou finalizando Dando um show Essa é a missão dele agora Depois Vem a próxima missão Sempre A próxima luta É a mais importante Da sua vida Exatamente Eu não tenho Eu não tenho dúvida Nenhuma Que essa luta Do Adesani Vai ser a luta Mais importante Da vida Do Borrachinha É um divisor de águas Né Conquistar um cinturão É uma coisa que Mistifica muito Do atleta Você criou campeões E vem criando campeões Além do Borrachinha Quais outros Os atletas Você já vê Com um perfil Até já dentro do UFC Tanto as meninas Quanto os homens Que podem se tornar campeões Que vai ser campeão Que eu não tenho dúvida nenhuma O Davidson Figueiredo Que ganhou Por causa de 800 gramas Não conseguiu Não conseguiu Deu o cinturão Mas ganhou a luta Do cinturão Sim O Brasil é lógico Um outro Um outro Que eu também acredito Muito Que vai melhor Aí eu vou falar De todos os meus atletas Entendeu Todos eles Tá entendendo Aí eu vou te falar Todo Acho que o O Cavucão Vai se encontrar Novamente Porque ele luta Muito melhor Do que ele tem lutado Do UFC Tá entendendo O De Silva também Tá subindo de categoria Agora Foi pra meia-meia Estamos esperando Voltar tudo A Bete A Bete é uma guerreira Que pra mim Ela não tem igual Icônica Icônica Ela era contadora De repente decidiu Nunca teve Só uma arte marcial Fez um combo Que nem você falou No começo Ela fez todas as lutas E tá aí Já disputou o cinturão Não venceu Mas o nome dela Tá pra história Ela foi uma das Que mais vendeu P-per-view Fora da América Da história do UFC Quase um milhão De p-per-view Naquela luta Caramba Então realmente São atletas Que fizeram A história Da luta O Alan O Alan tem 15-2 O Alan com duas Ou três lutas Dando show Ele pode chegar Ao cinturão Porque o Alan É muito bom Alan Nuguete Sim, sim Tá entendendo Então nós estamos Aguardando aqui Pra ver agora Quando é que é a próxima Luta dele E pô Toda a maior Expectativa Do mundo Pra que ele realmente Arrebente Da nova geração Que ainda estão No Jumble Fight Aí tem vários Aí pra mim Eu, o Lucas Almeida É um que tem uma chance Tem um Menino forte Sim Tem que virar Esse é um lutador Que tem que virar Nacer O William Colorado Também Um grande lutador O William Colorado Realmente Dá um show Ou Os dois lutadores De 57 quilos O KR Que é o atual campeão Quanto o Amazonês Que vão até disputar O cinturão Também São incríveis É a realidade Que são tantos lutadores Que se eu falar Eu sempre vou Fica a noite inteira Escapa um É E eu esqueço também De uma galera Porque realmente Nós temos Grandes lutadores O Jumble Fight Por você do ramo Imagina Tem um presidente Do evento Que é nascido Criado No esporte E acabou A fazer a história Desse esporte No mundo Entendeu Eu modéstia à parte Como eu Me canso de repetir Em 1991 Eu trouxe de volta O Vale Tudo O MMA Pro Brasil Depois de quase Dez anos Em 1991 Em 93 Foi criado O UFC Eu fui o cara Que levei A luta feminina Para a televisão Na América Eu já botei Mais de 100 Caras no UFC Nossa Todos os eventos Do mundo Entendeu Eliei Silveira Eliei Silveira Tem tudo Para ser campeão Também do M1 Sim São mesmo Que eu não gosto Dos eventos russos Porque sempre Para você ganhar lá Você Na mão de juiz Ali é impossível É impossível É Por isso que Tem que vencer Na pauteando Ou finalizando Mas ele está fazendo Um grande trabalho Na Rússia O Eliei Silveira Então são lutadores Que se eu for falar aqui Eu sempre vou esquecer De alguém Isso que é o pior Por isso que eu não gosto De falar muito nomes Entendeu De lutadores A família é grande Não A família de Anglefight É gigante Mais de 100 lutadores Só no UFC Imagina nos outros eventos Do mundo Nossa Chega a ser incrível Isso é muito legal É muito importante Que as pessoas entendam É só o começo Eu realmente acredito Que nós só estamos No começo Porque a vontade Continua sendo gigante De continuar investindo No esporte MMA Não tem ninguém Que invista Mais no MMA Brasileiro Do que eu Não tem ninguém Que acredite Mais no MMA Por isso que eu trabalho Incansavelmente Pelo esporte A gente torce O MMA Premium Sempre fez muita matéria Sobre o MMA Nacional A gente prega muito Que é importante Os brasileiros Serem vistos Pelos brasileiros Também A gente tenta difundir Cada vez mais O Jungle É um evento Que é referência Para a gente Os outros eventos Que estão nascendo Essa nova geração Essa nova geração Tem ajudado muito Isso é legal de ver Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Nós temos uma nova geração Gigante E quanto mais eventos Imparciais nós tivermos É melhor Eventos Que o treinador Que o presidente Não tenha ligação Com os atletas Que não seja treinador Isso é muito importante Porque quem já Quem conhece um treinador Sabe que um treinador Nunca vai querer Que o aluno dele perca É difícil, né? E como é que ele vai escolher Um adversário Que o aluno dele É impossível Está entendendo? E eu No meu caso Eu sou o matchmaker Do dia do dia Entendeu? Eu escolho os melhores Contra os melhores E agora com o Ruh O Ruh está arrebentando Esse canal Ruh Imagina É muito legal Você tem mais um canal Praticamente 24 horas De MMA No Brasil Sim Que começou Com o Knockouts Jungle Começou com um programa No domingo Três da tarde E esse programa Foi o de maior audiência Do canal Até o dono do canal Falar aí Eu quero aí Botou o Elton Simões Que é um cara Que é meu advisor Que foi o criador Do combate Para ser presidente Do Ruh Então realmente É muita alegria Ver o crescimento Do esporte A gente torce O Ruh é um canal Que tem crescido Exponencialmente Ele começou pequeno Até tem uns dois anos E disparou Disparou Agora começou Com o MMA Começou 100% em janeiro Sim O Jungle Fight 102 Nós chegamos a passar Em toda a extensão Não foi no pico De audiência Em toda a extensão Do Jungle Fight 102 Do Esporte TV 3 Da Fox Da ESPN Plus Não estou falando No pico de audiência Não estou falando No todo Na linha Então Isso é realmente Gigante Eu só posso ficar Muito feliz De ver a força E você ver Tem um Knockouts Jungle Tem um Jungle Fight No qual eu mostro A vida dos lutadores Porque os lutadores Têm que Serem vistos Sim Sim É você lutar Num evento Que ninguém vê Exato Aí teve um cara Uma vez agora Até porque eu brincai Pô, vai ali Tu não quer que eu lute O Jungle Fight Eu falei Pô, mas todos os caras Que você lutou Tem recorde negativo É difícil Então quando você Tem um lutador Que tem recorde negativo O teu cartel Foi armado Aí ele me põe Para lutar Eu falei Mas tem vários Legítimos Para botar Para lutar Por que eu vou tirar Um lutador legítimo Que realmente lutou Com os melhores Com o cara Que tem cartel armado Sim Eu vou tirar Dois lutas De dois caras Com bons cartéis Que eu ponho você Para lutar Essa é a nossa diferença Está entendendo? Nós realmente Estou Impartialmente A gente torce É legal esse olho Seu Até de falar O cara Luta Com lutadores Que não tem Expressão Que tem Um cartel Muito negativo A disparidade É muito grande Não tem como Você comparar Um cara Desse Com um vencedor Um cara Que está Muito tempo Ganhando Não dá Está entendendo? Aí ele Não Então Foi para lutar Qualquer um Aí eu falo Por que eu vou botar Você Porque tem um cartel Desse armado No lugar De um lutador Que realmente Ralou Para ter um bom cartel Sim Aí você Cria um lugar De inimigo Também Quando você Falou a verdade É o papo reto Com ele Eu ainda falo Se vocês Começarem a lutar Com lutadores Reais Mais gabaritados Sim, sim Em duas vitórias Eu trago você Aí o cara Ah, tá bom Aí até tenta Tomara que tente Entendeu? Porque o esporte Só vai crescer Com lutas De verdade Não lutas Para criar cartel Porque até lá fora Quando você Mostra um lutador O UFC Morre de si E eu morro de rir Tu imagina o UFC Exato Como é que você Vai comprovar Até público Foi um papo Que você teve Logo no começo É um esporte É um entretenimento A gente precisa Que lutadores Se promovam Mas ele se promovam Do jeito certo Que ele tenha Motivos para se promover Para você É importante Que o UFC Saiba falar também Não é? E é muito Eu sou muito feliz De ver A quantidade De guerreiros Que nós continuamos A promover Porque na realidade O que falta É oportunidade Os lutadores Precisam De oportunidade Quando você Quando você Começa A fazer um evento Atrás do outro Todos os lutadores Ficam treinando Porque sabem Que tem emprego Sim Quando não tem Evento Não tem emprego Então por isso Se definir Para a gente Para a gente saber São realizados De novo Dois eventos Por mês Qual que são As aspirações Do Django Daqui para o próximo ano O mercado Mudou muito A realidade É que o mercado Mudou muito Então Eu realmente Fazer um evento Por mês E ver como é Que o mercado Vai voltar Nós temos Uma grande parceria Com o Rupo Como estamos Trazendo Novos parceiros Mas sem dúvida Nenhuma O Django Ficou gigante Desses últimos meses Com a quantidade De eventos E novas revelações Que nós descobrimos Que nós achamos Porque O evento Cara Só o evento 102 Foi sensacional O primeiro evento Passou na íntegra No Rupo Nós batemos Todas as televisões Isso é gigante As pessoas não tem ideia Do que é Você ter Uma Uma audiência dessa Você ter uma ideia No mês Do Django Fait 102 Nós chegamos Se eu não me engano A 26 Ou a 29 Milhões De pessoas Só Nossa Na televisão Na semana Do Django Fait 102 Nós chegamos A 8 milhões E meio De pessoas Alcançadas No Facebook Isso é gigante E eu faço A publicidade Disso Porque você sabe O número do Facebook Não dá pra mentir Não dá pra mentir Exatamente Dá pra ver o número É nítido É gigante Entendeu E eu gosto De trabalhar Com números O Fred Souza Já falamos dele Não Esse Fred Souza Foi um dos primeiros Volta Da Pósio Na época Do Django Fait Quando eu voltei Trazei para o Brasil Em 2008 O Django Fait Sempre teve a sorte De ter grandes parceiros Parceiros fortes Que realmente Amam o esporte E acreditaram no esporte Eu tenho uma minha Aziz Em Manaus Um cara que Me ajudava Quando era Ponteiro de mulher Portobom Tá entendendo Ou você tem uma ideia O Elton Simões Que foi o criador Do combate Até hoje Que é presidente Do rua Até hoje Entendeu Eu tenho grandes Conselheiros No esporte E isso é muito importante Eu estou com uma surpresa Muito grande Na volta do Django Fait Se acontecer Nós vamos explodir Porque realmente Mesmo agora Eu estou trabalhando Incansavelmente Pelo esporte Eu acho que é o momento Que a gente está mais Se preparando para a volta Todo mundo Aquecendo os motores Botando os planos Ali em dia Desengavetando a ideia Para poder Realmente estrear 2020, 2019 2021 Do jeito certo Estou trabalhando Pior que eu treino É uma loucura Esse negócio de treinar Porra Sabe Porque eu adoro treinar também Adoro A parte física Entendeu Eu acho que você Tem que se cuidar Na realidade Eu acho que O que te salva A pessoa É se cuidar Eu falo sempre Tudo que o dinheiro Não pode comprar É que é caro Exatamente Saúde Vida Determinação A vontade Porra Você Malhar Você treinar Se doar Se doar Isso o dinheiro Não paga Entendeu? Verdade Verdade É caro Então eu sou muito feliz De ser um bilionário Nessas coisas Que o dinheiro Não pode pagar Porque eu tenho Uma vida maravilhosa Vou te falar Treino Malho Uma vida tranquila Casado Eu sou um cara caseiro Mas amo Investir No MMA Que legal Outra pergunta Que fizeram aqui É sobre As capitais Perguntaram De rolar o Django Em São Paulo O Django Se caracterizou muito Por terem Várias capitais E depois foi indo Mais para um lado Foi para o outro As ideias Voltar para as capitais Na realidade Eu sempre vou A gente foi Para São Paulo Vamos voltar O Thiago Lobo Que é subsecretário É meu irmão Entendeu? Nós estamos trabalhando A volta para São Paulo Nós estamos trabalhando A volta Para Minas Gerais O Amazonas Está praticamente Tudo certo Porra O evento já estava formado Três dias antes Olha que para me puxar O pino Três dias antes do evento Porque foi Meu Deus Foi a maior do mundo Então está praticamente Feito com card Com tudo Entendeu? Cara Eu estou Ninguém tem maior Expectativa do que eu A realidade é essa A expectativa De fazer o evento Crescer Novamente Explodir novamente Está entendendo? Então eu tenho Várias ideias Cara Deve ser sincero Até construir um ginásio Perto da minha casa Para que tenha Eventos semanais A minha cabeça Realmente É de fazer Novas coisas Com o esporte Você respira esporte É muito raro Infelizmente É muito raro Mas é minha vida Tudo que eu tenho É por causa Das artes marciais Nunca nasci Com sobrenome Assim De luta Nunca Tive Sabe É difícil Analisar Minha vida Tudo que eu tenho É por causa Das artes marciais Todo o dinheiro Que eu ganhei Tudo Então eu só posso Ser o cara Mais feliz do mundo E hoje Eu sou muito feliz Em retribuir Isso Foi um evento Em Portugal Quase que eu faço Um evento em Portugal Legal Mas acabou Na realidade Eu tenho que focar Muito no Brasil O Brasil Tem dimensões Continentais De um continente Sim Então pô Aqui nós temos 27 estados Ainda faltam Alguns estados Para me ir Tá entendendo Eu fico feliz De já ter Feito evento Em todos os grandes Estou voltando Para Belém Do Pará Com o meu parceiro lá Ronaldo E Calilo Maiorano Entendeu Eu tenho grandes parceiros Em todos os estados Só que essa maluquice Dessa pandemia Deu uma parada Mas as pessoas Fregou tudo Deu uma parada Para todo mundo Sim Então Continuem forte Continuem subindo A montanha Isso que as pessoas Têm que entender Que você tem que Continuar trabalhando Incansavelmente E é isso que eu falo Continuo trabalhando Incansavelmente Procurando ver também A nova geração Eu sempre falo Todas as pessoas Pô, vai, deixa eu lutar Eu falo Vai lá Manda por mensagem direta O teu Cherdog E pô E ainda estou feliz Porque ainda estou Voltando e voltar Já tem essa maluquice Pô, imagina Hoje eu até mandei um vídeo Para o Renzo Falando disso Pô, imagina Dois caras de 50 anos 50 e pouquinho Saindo na porrada Em alto nível Porque pô Treino, cara Treino bem Posso te falar Eu consigo manter Um treino Bem E olha que eu não estou em forma Marcando Aí eu Porra Eu viro gigante É isso que está faltando Ele ter coragem Entendeu? Porque eu falo sempre Para as pessoas Eu nem tenho raiva dele Lógico que ele falou besteira Para caramba De mim Mas A minha vontade O bem que ele me fez De fazer eu voltar A treinar Foi sensacional Porque é a melhor vida Do mundo Ontem eu no treino Eu falei Acabei o treino Porra A borrachinha Deu um rola Para a gente Meu Deus E porra Eu fiz Uma brincadeira Com ele Mas me senti Tão bem Você está entendendo? Me senti Gigante Eu falei do mundo Porra Quando eu acabei O treino Eu falei Essa é a melhor Vida do mundo A vida de você treinar E acabou A gente ainda ficou Na resenha Conversando Sabe Por eu não estar tendo Jungle Fight Agora Eu consigo Treinar E aí até Ficar conversando Depois do treino Então Abrir espaço na agenda É realmente Uma vida sensacional E só isso Que eu tenho a falar E eu acho Que nós ainda temos Muito O que fazer Por esse esporte Eu acho Que o esporte Ainda vai crescer Muito Os lutadores Vão ter um reconhecimento Ainda Muito maior As pessoas Podem ter certeza Disso Nós só estamos Começando O que eu mais quero É que uma pandemia Dessa Não façam Os guerreiros Desistirem Exato Os guerreiros Continuem focados Continuem determinados Porque daqui a pouco Isso vai passar E nós vamos voltar Mais fortes Do que nunca A gente torce É legal você falar Que teve vontade De lutar Se não fosse com o Reis Você toparia Lutar com outro lutador Ou o foco Virou ali É com o Reis Porque É uma parada De tudo que ele falou Entendeu Toda besteira Toda mentira Que ele contou Então isso Me deu um ânimo De lutar com ele Não tenho vontade Nenhuma De lutar com outro É engraçado Chega a ser interessante Isso Porque na realidade O Django Fight Me consome muito Tem que ter um motivo Muito especial Como esse Pra te tirar da rotina Da hiena Pra me tirar dessa rotina De Django Fight Porque eu sou um cara Realizado Cara Porra Eu lutei o Pride Lutei o UFC O campeão do IVC Sim Trouxe de volta Cara As pessoas esquecem Imagina um cara Que trouxe de volta O Vale Tudo O MMA Para o Brasil Depois de quase 10 anos Isso é incrível É louvável É louvável É histórico Que muita gente Era contra mim Na época Porra Pra que foi desafiar Todo mundo Eu falei Pô Nós temos que mostrar O mundo A força do Jiu Jitsu Na época Eu sempre falava A luta livre Estava crescendo Eu tenho um pai De origem árabe Eu sempre procurei Ver muito o lado Do negócio Sim O negócio Pra mim Sempre foi muito importante Tanto até mesmo Com a luta do Renzo Eu falei Pô Vamos ganhar um dinheiro Vamos fazer essa luta Em PP Isso vai Todo Aí ele aceitou Aí quando ele Correu Aí ele começou a dizer Ah vai ele Quer ganhar dinheiro Eu falei Não Agora vamos sair Na porrada de graça Só filmar E acabou Vamos sair Na porrada Está entendendo Porque eu nunca Dei chance Pra eles correrem Pra dar Desculpa Entendeu Até ontem A gente está tomando Alguma coisa Pra estar em forma Eu digo Não estou tomando nada Porque eu sei Porque eu sei Que essa hiena Daqui a pouco Vai pedir exame E te dope Entendeu Porque eu conheço Tem que se preparar Tem que se preparar Pra tudo Preparo pra tudo Está entendendo Por isso que eu mato Essa safada de raiva Eu não estou saída Pra ela correr Eu aceito Tudo que ela quer A gente poderia ganhar Um caminhão de dinheiro Ah não quer Está dando a desculpa Que não quer Doa Doa o dinheiro Aproveita uma entidade carente Vamos ajudar os outros Não, mas é uma desculpa dele É uma mentira É a realidade Que infelizmente O Renzo é um mitoma É um mentiroso É um cara que mente Compulsivamente E acredita na própria mentira Se tu ver uma live dele Cara, o cara mente tanto Chega a ser inacreditável Dia 10 aí Poxa Poxa Eu não gosto nem de falar Mas eu gosto de falar Uma coisa positiva Uma coisa boa Que é Nós estamos voltando O Django Fight Está voltando Mais forte do que nunca E eu espero Que os lutadores Continuem treinando Que é muito importante Estarem treinando Nesse momento O corpo precisa, né Até porque Quando voltar Vai voltar com tudo A gente precisa ter Todo mundo 100% calibrado A UFC está com a luta marcada É o primeiro evento Do mundo a voltar É o primeiro esporte Do mundo a voltar O NMA E com a UFC Isso é sensacional O Dan White Eu sou um grande fã Do Dan White Porque ele é realmente Um guerreiro O Dan White Realmente Sabe Mas as pessoas Têm que entender também Que a Endeavor Que a empresa Mãe do UFC Tem que fazer dinheiro Sim Entendeu? É uma máquina, né? Precisa rodar ali Não tem jeito Não é que as pessoas Entendem Isso para comprar o UFC Porque tiveram que alavancar Um dinheiro enorme A Endeavor As pessoas não sabem O meu lado de negócio Também O dono do Cara da Endeavor Que é o Aure Manuel Bati até uma foto Com ele Até porque Quem é que vai tomar foto Quem é que vai botar O boate no cinema É o maior empresário Do mundo De entretenimento Ele é dono do IMG Ele é dono Da Live Nation Live Nation É a maior empresa De música ao vivo Do mundo A Endeavor É dono Da William Morris A Endeavor A WWE também, não é? Não, não A WWE não Não, perdão Então a Endeavor É gigante E o Aure Manuel Teinava comigo Na Goldin de Vênus Entendeu? Eu sempre Para vocês terem uma ideia Em 2006 Chegou para mim Quando ele era agência Porque antes do Aure Comprar do Espertita A Endeavor Era a agência do UFC Então Eles precisam também Voltar a fazer dinheiro Porque eles estão alavancados Como todo mundo Como todas as grandes empresas Vários empréstimos Por isso que quando eu falei Pô, imagina O Diego Fai Que é a única empresa Entre as dez do mundo Pô, que não Que não tem um banco Que não tem uma Que não tem financiamento Entendeu? É própria É É só o honor Só tem um dono Mas Também Não dá para comparar Com o UFC De outro planeta É uma empresa Hoje Que para mim Vale dez bilhões A Endeavor Tem cinco bilhões Que está no mercado Mas que sem dúvida Nenhuma Vale dez bilhões Está entendendo? Contando com as Sem contar As outras empresas Dez bilhões Para mim Vale só o UFC Sim, sim, sim A gente precisa A soma de tudo Sim que o mercado Agora Cara A realidade O mundo vai ver Para você ter uma ideia O meu consultor É o Alton Simone E a gente conversa Muito sobre o mercado mundial Ele está no Canadá agora Que é o presidente do mundo O mundo vai ver Como é que nós vamos ficar Nas próximas duas semanas Com a abertura do mercado Nos Estados Unidos Se não tiver uma explosão De doenças De infectados De mortes Na América O mundo volta a viver Se tiver uma explosão De De contaminação Aí é ruim Para todo mundo Entendeu? Não é? Vai sim Duas semanas Agora Para saber Como é que vai ser O nosso futuro A partir dos Estados Unidos Porque sem dúvida nenhuma Os Estados Unidos É O foguete É o que É o motor do mundo, não é? Motor propulsor do mundo Porque na realidade Não é a China É o Estado dos Unidos Que é o motor do mundo Então a expectativa É a maior do mundo A expectativa é que Botei esses caras Para lutar Fechar a luta Falei semana passada Com o Sean Para saber Quando é que é a revanche Do Davidson Que mesmo essa loucura Agora a partir de quinta-feira Tem um local Lá em Belém Estão vendo Se ele vem para cá Se vai para os Estados Unidos Ou arruma um jeito De treinar Em Belém Entendeu? O atleta só não pode Ficar sem treinar Muruso, né? Tem que ter atividade Mesmo de casa Tem que treinar de casa Tem que dar um jeito Não importa Não importa aonde Tem que treinar E também estamos esperando Para melhorar as coisas Para saber Quando é que é a luta Do Adesanya O Alano Guedes Tinha a luta marcada Agora estamos remarcando Por causa do visto Dele também Guedes Tinha a luta marcada Entendeu? Então é uma guerra A volta do UFC A volta do Django Fight Sabe? A vida é uma loucura Ainda continuo treinando Feliz da vida Pô, pô, tá treinando Acabou o treino Pô, acaba o treino Ontem Pô, esse aqui é Sabe? Gigante Rejuvenesce A vida é muito boa Quando você aproveita Cada momento dela Não importa o que Que você esteja fazendo Você tem que ter Uma cabeça boa O Aliado, Django O Aliado, esvalido e maio O Aliado, esvalido e maio Sempre toca o teu outro também Isso é um aliadaço Teus fã clubes Ah, devem ser parceiros São aliados São pessoas que ajudam A fazer o esporte crescer Valide, a gente está finalizando Já foram cinquenta e alguns minutos De conversa Já agradeço muito Pelo bate-papo Pela disponibilidade Sei que tua agenda É apertadíssima Mas obrigado Por ter possibilitado A gente conversar Um pouquinho contigo Um prazer enorme E vamos trabalhar forte Para o crescimento Do MMA A vida é uma loucura A palavra do mestre A vida é realmente Uma loucura Mas uma loucura boa Entendeu? Exato Se as pessoas quiserem Até fazer algumas perguntas E a Ana vai Gente O negócio da Iena É todo mundo ir lá E perguntar dela Quando é que é a luta Devolva a pergunta Agora falando sério Perguntar para o Renzo Gracie Quando ele quer Essa é a parada Entendeu? Não adianta Eu fico zoando Iena Eu já até botei No meu Instagram No history De gordo Mandar Iena gordo Eu falei Esse é o Renzo Nossa Mas a resposta Que eu quero ouvir É a seguinte Quando ele quer lutar Porque realmente Imagina Sair na porrada Dois cinquentões Eu sei que eu estou em forma Ele pode entrar em forma Entendeu? Sim Mas eu espero que saia E vamos voltar mais forte do que nunca Com o Jungle Fight Obrigado aí E vamos com tudo Como eu falo sempre Muito obrigado Validio Um forte abraço E sucesso para ti Para todos nós Irmão Valeu Valeu Bom